Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, mais um vídeo hoje para vocês sobre questões de prova do IBGE Hoje nós vamos analisar questões da prova mais recente do IBGE que foi agora no teste de homologação lá no Rio de Janeiro, beleza? Os conhecimentos aplicados serão o mesmo aplicado nesta prova que vocês se inscreveram também Então amigos, nós estamos no canal Só Questões Lembra que nesse canal, ele trabalha em parceria com o Pedreiro Concurseiro Esse Pedreiro Concurseiro é o meu canal oficial, o meu primeiro canal com mais seguidores Então aqui no Pedreiro Concurseiro eu aplico a teoria e nós vemos aqui no Só Questões fazer as questões Então um canal complementa o outro Se você não for inscrito ainda no Pedreiro Concurseiro, o link está na descrição, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo pessoal Então aqui nós temos questão 26 O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país Com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições do IBGE Vamos analisar aqui letra A Receber e analisar os pedidos de concessão de benefícios sociais Não amigos, não mexe com benefícios sociais Coletar, processar e disseminar informações de saúde Também não né amigos, ele quando fala de saúde aqui é mais diferente O IBGE não mexe com saúde E mesmo ele pode até coletar, mas esse processamento e essa disseminação aqui Seria do órgão de saúde aí né Não do IBGE Então descarta Letra C Produzir intervenções diretas Produzir intervenções diretas No contexto social Através de suas políticas públicas Sim amigo, por que? Através das políticas públicas do IBGE É possível sim uma intervenção aqui ó No contexto social Por que? O IBGE vai lá, faz as estatísticas As pesquisas estatísticas E ajudando nessas políticas públicas Então ele querendo ou não Ele vai produzir intervenções Diretamente no contexto social Através dessas políticas públicas Beleza? Então aqui vai ser o nosso gabaritinho letra C amigos Gabaritinho letra C Vamos analisar a letra D Apresentar a evolução da economia A partir de estatísticas do trabalho e da produção Também não né amigos Porque evolução da economia Ele apresenta a economia atual Essa evolução vem dos resultados né E também ó A partir de estatísticas do trabalho e da produção Não seria letra D Letra E Defender interesses sociais Pode ser mais individuais Indisponíveis Olha Indisponíveis e ainda individuais Isso aqui não entra para o IBGE Então descarta também o gabaritinho letra C É uma das atribuições do IBGE Produzir intervenções diretas no contexto social Através de suas políticas públicas Belezinha? Então vamos para a próxima questão Nesta questão 27 aqui nós temos que A partir da conclusão do censo de 2020 O IBGE vai dispor de informações necessárias Para conhecer as características das pessoas Onde residem por exemplo A fim de planejar políticas Olha A questão de lá de trás Planejar políticas E investimentos públicos O conjunto de dados coletados Trará resultados relacionados A questões fundamentais como Então vamos analisar 1. O total da população do país Por séculos e faixa etária E como está distribuído no território nacional Correto 2. A estimativa de brasileiros Que vivem fora do país Correto 3. O tipo de habitação em que vivem Olha onde reside aqui já falando Então preste atenção nessa O tipo de habitação em que vive a população do país Correto 4. As condições de trabalho e rendimento da população Sim também E 5. A proporção da população que tem acesso ao saneamento básico Também isso vai ser Esquisitos das perguntas Então gabaritinho letra E Todas as informações estão corretas 1. 2. 3. 4. E 5 Certinho pessoal? Iremos para a próxima questão A lista de endereços Um dos recursos do dispositivo móvel de coleta O DMC É composto por endereços Trabalhados No setor censitário Em pesquisas anteriores E também é chamada de lista prévia Né? Nós já temos a lista prévia lá Ontem eu gravei esta teoria lá no canal Pedreiro Concurseiro Tá amigos? Assinale a alternativa que corresponde As orientações que o licenciador Deverá seguir para atualizar a lista de endereços Ou seja, a lista prévia Terá uma lista né? Que já foi feita nos censos anteriores Então todos os setores Coletados em pesquisas anteriores Vão estar naquela lista Beleza? Mas aqui nós temos As orientações Que o licenciador Deverá seguir Para atualizar A lista de endereços Atualizar como? Cheguei no setor Tem uma casa Que não está na lista Você vai Incluir ela Cheguei no setor Essa casa que tinha aqui Não está mais Você vai excluir ela Então vamos lá analisar aqui Letra A Confirmar os endereços Que continuam presentes em campo Sim né? Após verificação Até aqui correto Apenas informar o agente censitário Olha Pecou aqui ó Quando fala apenas informar o agente censitário Então Confirmar o endereço Tudo bem Mas ao confirmar o endereço Você não precisará informar esse ACS Sobre os novos endereços Apenas informar sobre os novos endereços Esses novos endereços Você deve incluir Na sua lista novamente Não informar somente para o ACS Então descarta letra A Letra B Vamos para a letra B Apenas incluir os novos endereços Que foram encontrados E manter os endereços Que não foram encontrados em campo Esses endereços que não foram encontrados em campo Deverá ser excluído amigos Não pode deixar lá Então Errada letra C Letra B Confirmar letra C Confirmar os endereços Que continuam presentes em campo Após verificação Correto Incluir os novos endereços encontrados Correto Excluir os endereços que não foram encontrados em campo Que estão top 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 Gabarito letra C Quando você chegar na lista Você vai confirmar os endereços Que continuam presentes no campo Que está lá na lista Você confirma Depois de confirmar Você vai incluir os novos endereços Que tiver Que tiver nesse meio tempo Aparecer os novos endereços Você vai incluir E também excluir os que não foram encontrados mais Então vai ter gente lá Que já vai ter derrubado sua casa Você vai excluir aquele endereço Então vamos ver a letra D Confirmar os endereços Que continuam presentes em campo Após verificação Sim Incluir os novos endereços encontrados Sim E manter Olha que erro Quando fala manter Acabou com a questão nesse momento Manter os endereços Que não foram encontrados em campo Errada Não pode manter Tem que excluir Como lá na letra C Nos falou Letra E Somente informar Agente de sensibilidade supervisor Sobre o fato Também não Então pessoal Essa é mais uma questão Aqui Corretinha Beleza amigos Então vamos para a próxima questão Aqui Questão 29 Em relação ao censo demográfico Realizado pelo IBGE É correto afirmar que Letra A É a principal fonte de dados Sobre a situação de vida Da população nos municípios e localidades Sim amigos É o É Esse censo É a principal fonte de dados Essa pesquisa Como é que vai saber Que o pessoal vive Nos municípios e localidades É através Desta pesquisa Aqui Então nós já damos de cara Com o gabarito Aqui Se nós analisar Aquela Aquela postilha de conhecimentos técnicos Bem bonitinha Nós iremos ver isso aí Vamos ver a letra D Letra B A coleta Para vocês Tirar a real certeza A última coleta do censo demográfico no Brasil Ocorreu no ano de 2000 Não Foi em 2010 A última Letra C É a operação realizada a cada 5 anos Errada a cada 10 anos Letra D Os dados do IBGE não podem ser utilizados para definições de políticas públicas Nível municipal Pode sim Pode ser nível municipal Estadual E federal Letra E Dados a distribuição territorial no país A evolução do seu quantitativo ao longo do tempo Não são coletadas pelo censo demográfico Sobre a distribuição territorial do país Lógico que vai ser coletado sim O número de terras que tem Então belezinha amigos O vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Comente aí com seus amigos E compartilhe Sobre os nossos Nos seus grupos Do whatsapp Instagram Telegram Youtube Aí beleza Grande abraço E até o próximo vídeo